O Jardim Felicidade foi uma conquista do povo. É a lei da sobrevivência. Eu vim, se Deus quiser, para ficar aqui mesmo. Agora está começando a ser a felicidade, agora, já que no começo não era não. Graças a Deus, somos moradores felizes. Esse vídeo é a que vai... Para mostrar como é um bairro, que é o Jardim Felicidade. Eu, na minha opinião, acho que esse vídeo é para ver um dos bairros pobres que tem. E para mostrar para a comunidade. Nós temos vários bairros no entorno do Hipólito. E o Hipólito é praticamente a única escola municipal da região. Então, ela acaba atendendo um número grande de alunos. Nós temos 3 mil alunos. Eu fiquei sabendo do projeto pela coordenadora pedagógica da tarde, a Maria de Fátima. Ela ficou sabendo em uma das reuniões em que esteve. Me falou do projeto, disse que era um projeto da PUC. Eles queriam fazer um documentário já de felicidade. E a escola entraria como pivô disso. Nós achamos uma aula. Nossa, ótimo, maravilhoso. Todo projeto onde a gente pode incluir o aluno, onde a criança pode ganhar conhecimento. Isso é muito interessante, né? Quando é umas 7 horas, 7 e meia, aí uma pessoa liga, né? Nós decidimos escolher, assim, a maior gama de diferenças possíveis. Então, por exemplo, desde um aluno muito bom, com notas excelentes, ou aquele aluno que tinha muita dificuldade. Posso falar com o Danilo? Minha mãe já ficou preocupada, né? Falou assim, o que ele fez dessa vez? Pela escolha dos alunos até, eram alunos que dentro da sala de aula, não cabiam dentro da sala de aula. Eu acho que aqui eles conseguiram se encontrar. Fiquei sabendo através da diretora da escola. Ela chegou em mim e perguntou se eu queria participar, né? Aí eu falei, ainda falei pra ela, assim, eu ia perguntar pra mamãe se eu podia, né? Aí eles pegaram e escolheram. Aí a gente pegou e começou a participar. Ah, eles vieram aqui a explicar tudo pra gente de câmera, documentário. Yasmin. Eu. Danilo. Muito obrigada, muito obrigada. O que a gente quer fazer é falar um pouquinho sobre o que é documentário, documentário. Isso aí, a gente vai pensar como a gente fazer e cada um aqui vai escolher uma área pra atuar. Ah, foi legal. No primeiro dia, assim, eu achei meio estranho a hora que eu vi um monte de coisa, luz, câmera, assim, essas coisas, que eu nunca tinha visto, né? Agora você imagina aquele moço ali trabalhando com umas 4 décimas. Pega embaixo que é melhor. Nas fitas que a gente vai gravar, que no caso de vocês é uma mini-DB, ela tem um negócio que se chama time code. De 35, de 13, ela tem que já dar pra chegar lá. Ah, eu gostei muito da parte da produção. Pensei que eu não ia gostar, assim, no princípio, mas, assim, eu gostei muito. Agora meu filho vai trabalhar na TV, né, fazer reportagem aqui sobre o bairro. Eu cheguei aqui na Jardim Felicidade há 10 anos atrás, isso aqui era só terra. Aí, tesoura, pô, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma andada lá por onde você chegou aqui, como era, vamos mostrar o lugar. A ocupação do Jardim Felicidade teve início entre 93 e 1994. Eu vou fazer 13 anos aqui, né? Graças a Deus, até aqui sem problema. Eu tinha que ter um cantinho pra ficar com minha filha. Eu vim por motivo de não poder pagar mais aluguel, arrumei um terreno aqui, mudei pra aqui, construí-se dois cômodos aí, estou aqui. Aqui, aproximadamente, nós começamos com mais de 100 pessoas já, no movimento. A comissão dos moradores do Jardim Felicidade nos procurou no sentido de que estávamos numa situação muito difícil, porque o proprietário havia entrado com a reintegração de posse. Aí que foi o pior, né? E vieram as dificuldades. Eu fui buscar pão de manhã e a vizinha minha falou, ó, Guida, está tendo uma invasão lá. Aí eu falei, ah, eu acho que não vou participar não. Ela falou, ah, vai sim, você está pagando aluguel. A descrição dos limites da área eram muito imprecisos no título de propriedade da Cleclean. E me parece que aí a empresa cometeu uma falha que levou à perda do processo. Ela englobou área muito maior do que a que ela tinha efetivamente título de propriedade. O Jardim Felicidade foi criado no ano através de uma novela que passava 18 horas na Rede Globo e aquilo me trouxe bastante emoção. Não tinha estado, não tinha nada, aqui era tudo zerado. Quando eu cheguei já existia a invasão, né? Não era bonito não, viu? O que eu fui percebendo é que apesar de todas as mobilizações que existiam, que eu mesma vi, quando me aproximei mais e fui entrevistando os moradores mais antigos, um foi indicando o outro, eu percebi que foi um movimento inicial bastante desorganizado. Tinha aquela preocupação de ter aquele interesse pelo terreiro, depois o outro vinha e tomava dele, aí o outro vinha... Muitas vezes até era causa violenta, né? Não, eu falava pra ele que não ia dar certo, porque eu tinha medo de invasão, pra ser sincera, eu tinha medo de invasão, porque a invasão sai muita morte, né? Comecei a descobrir pra dentro de casa cedo por causa de bala perdida, não. Depois das seis horas da tarde, a polícia não entrava no Jardim Felicidade, porque tinha medo, a própria polícia. Foi um movimento inicial que veio dessa necessidade de ter abrigo. As pessoas estavam sem casa, não tinham mais aluguel. É uma necessidade de abrigo em primeiro lugar pra sua família. E aí E aí E aí E aí E aí Tiveram uns alunos aqui que a gente começou e os professores vieram falar comigo, falando não sei como você chamou esse aluno, não vai dar certo. E aí, eu com esses alunos, a gente fechou até que um pacto que falou, então vamos mostrar para a gente e para as pessoas que é possível também. Esse lance do adolescente, da investigação, da procura, da busca, eu acho que vai ser o cartão de visitas, vai abrir o caminho deles, sim. Um pouco mais para cá, Bão. A gente está falando da comunidade, né? Não tinha ainda esse bordo de gente em volta da minha igreja lá em cima, né? Porque aquela igreja anda lá. Perfeito, paciente. Oi. No plano geral, o que tem mais reflexo, o que reflete mais a luz, ele vai buscar aquele que reflete. Existem cerca de 2 mil lotes no Jardim Felicidade, mas não é tão aritmético eu falar que existem só 2 mil famílias, porque na realidade, em cada lote, às vezes, habitam 2, 3 famílias. Felicidade, ele tem aproximadamente 37 entre ruas e vielas. Em função de uma ocupação desordenada da área rural do município e de uma legislação que proíbe essa ocupação, o Ministério Público desenvolveu um grande esforço no sentido de coibir essas ocupações. E diante dessa visão, se instalou um entendimento no sentido de que nas áreas ocupadas irregularmente, seja por ocupação ou seja por loteamentos clandestinos irregulares, não se poderia levar a infraestrutura. Primeiro foi a luz. Que ano, que ano? A luz, nós estamos com ela há mais de 6 anos, por aí. A água que era difícil, porque luz a gente pode até passar sem, mas a água não. Se existe uma legislação urbanística que deve ser observada, também existe um outro problema muito maior, que é a sobrevivência das pessoas. E acho que a vida das pessoas está acima, inclusive, das leis que restringem a eventual ocupação do solo. Para ser sincera, a primeira conquista, mesmo depois da abertura da rua, foi a coleta de lixo. A briga boa é quando você tinha um fio estourado da rede aí, que você tinha que sair procurando no meio daquele, para achar, encontrar um que estava difícil lá no meio. Meu irmão, até você descobrir qual que era qual, você sofria. O que se tem trabalhado ao longo do tempo é a necessidade de se trabalhar em conjunto, de trabalhar, participar, se comprometer juntos. Acredito que, na medida em que o bairro foi conseguindo trabalhar junto, conquistou mais coisas. O que se criou em São Paulo, através desta forma de ocupação do seu território, foi uma cidade legal e uma ilegal. Havia teorias sociológicas que diziam que o crescimento periférico da cidade tinha se esgotado nos anos 80, e isso não se comprovou. Eu acho que a experiência que motivou a união dessas pessoas na construção de um bairro gigantesco deste, não pode se perder. Bom, eu tenho o sonho de um dia, assim, aqui ser considerado um bairro que, não é todo mundo que fala, ah, tal pessoa mora naquela favela, mora naquele final de mundo, seja considerado um bairro como todos os outros são. Eu tenho certeza que esses meninos que participaram do projeto, eles já não são mais os mesmos. E a gente já consegue visualizar o futuro muito melhor para eles, porque com esse projeto, esse leque já começou a se ampliar, não é? A partir desse pontapé, esse leque vai se ampliando cada vez mais. Não tenho muito sonho, um sonho grande não. É ser jogada de futebol. A gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, porque, pelo menos assim, lá no bairro, pelo que eu vi dos moradores que nós entrevistamos, todos lutaram bastante para conseguir o que tem hoje. Meu sonho é ser feliz. Cabe aos moradores da cidade, cabe à cidade se repensar que cidade do século XXI, São Paulo vislumbra ser. Então, todo esse território aqui, acho que dá a oportunidade de pensar a totalidade das cidades. Acho que o que deixou de importante para mim foi aprender. Aprender a lutar. Porque até aí eu era uma cidadã pacata. Editar é uma sala que tem que ter muito silêncio. Aí a gente tira tudo aquilo que a gente não usa, aí depois ainda a gente edita de novo, que tira mais um pouco. É cortar uma parte, passar para qual encaixa e ir continuando até acabar o filme. Até você depois revisar se saiu tudo certinho. Ó, bai, hein? Nossa, hein? Só gato, mano. Aí, aí. Eles vão ver, assim, as dificuldades do Jardim Felicidade. Eles vão ver que a gente está mostrando, assim. Eu acho, assim, na minha opinião, que eles vão até se interessar por esse trabalho. Hoje vai rolar uma apresentação aqui na escola, às sete horas, sobre o Jardim Felicidade, o tempo que nós fizemos. Aí hoje já vai mostrar um pouco sobre o Jardim Felicidade. Aí vai passar aqui na escola para os pessoais do Noturno ver como que nós estamos fazendo esse filme. Essas pessoas que estão aqui, algumas outras, até que eu estou hoje, mas que participaram do projeto, mostraram, assim, que conseguem pegar uma câmera e fazer um trabalho de altíssimo nível. Tchau, 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 tchau. O Jardim Felicidade existe desde 1993. É um bairro novo que está localizado no distrito de Tremendé, na zona norte de São Paulo, bem pertinho da Serra da Cantareira. Junto com outros bairros loteamentos irregulares, ele faz parte do processo de ocupação desordenada de São Paulo. Foram muitos os esforços para que o Jardim Felicidade se tornasse realmente parte da cidade. Foi o trabalho de muitas pessoas que foram responsáveis pela construção de suas casas, das ruas, do comércio e de seus próprios sonhos. Muito esforço, muita luta, força de vontade e união entre os moradores. Mas quem vai contar essa história não somos nós. São esses moradores que lutam para ser feliz no Jardim Felicidade. Tem o seu vando que morava no bairro antes mesmo do bairro existir. Ele era o administrador dessa região quando ela ainda era uma fazenda. E isso nem faz tanto tempo assim. A Fernanda, que chegou no bairro ainda criança e traz uma felicidade estampada no rosto. O seu Dário, que tem uma serralheria na região desde 1998 e há três anos, trouxe toda a sua família para viver aqui. Inclusive o Jackson, seu filho, que já pensa em construir sua própria família no meio da felicidade. A dona Val, que já foi considerada a mãe do bairro. Hoje prefere o papel de vovó. O irmão Gil, que quase a ambulância do bairro, sempre que alguém precisa, lá está ele para ajudar. O Bal é um dos moradores mais antigos do bairro. Pedreiro, ele literalmente ajudou na construção do Jardim Felicidade. E o que tem de parabólica por aqui? E quando elas quebram? É um Deus os acuda. Ninguém quer ficar sem a novela. É isso que o Rogério faz, conserta parabólicas. Mas é com seus pequenos sonhos que ele quer fazer no Jardim Felicidade um lugar melhor para se viver. E para completar, tem a Leide, guerreira. Ela construiu sozinha a sua casa. Não contente, ajudou a construir várias outras casas. Na verdade, ajudou a construir todo o bairro. Morei 15 anos numa casa e a dona da casa me humilhava muito, né? Como eu era inquilina velha, ela queria aumentar o aluguel e eu falei que eu não aumentava, eu aumentava conforme a lei. Certo? Aí ela começou a me humilhar e eu falei, eu só saio daqui para a minha própria casa, né? Quando eu vim para cá, nós viemos de uma casa. A gente morava em uma casa grande na Vila Amazê, né? Só que casa grande, mas dos outros. Todas as pessoas que moram aqui, eles cultivam o sonho de morar na sua casa própria. E foi com esse objetivo, né? Que eu, juntamente com a minha família, após uma reunião familiar, decidimos e viemos morar aqui. No começo eu fiquei meio assim, eu não queria vir para cá, né? Porque eu fiquei com medo. Mas aí depois ela foi conversando comigo, foi na minha cabeça. Eu fiquei sabendo aqui através dos amigos, que foi uma invasão que teve. Aí ela, como todo mundo precisa de um pedacinho de terra, para se alojar, eu ganhei isso aqui. Estamos aí até hoje. Antes era mais gostoso, porque era sossego, né? Não tinha ninguém, só mato, né? Toda essa... Toda essa... Bom, toda essa parte aqui era essa aqui, ó. Aí depois inventaram de puxar a luz lá, daqueles postos lá, do Fontalho para cá. Aí essas luzes eram com desidinhas. Só via quebrando, queimava a televisão, queimava a geladeira, ficar arrabado. Até uns 10 anos atrás, aqui era tipo casa de aranha, fiação aqui, né? Que é bastante fiação. Era tudo clandestino, né? Era a água, a luz. Então, sempre quando faltava energia, o pessoal vinha... Falando, Gil, tá quebrado o poste lá em tal lugar. Então a gente ia lá, era um sofrimento danado. A maior luta foi cavar os terrenos, cortar as madeiras, fazer o barraco e cair pra dentro. Aí foi a maior luta. Pegar água, o lazer. O lazer era pegar água. Ia pra bica e pegava água, então lavava a roupa lá embaixo. Tinha que descer 5 horas da manhã pra pegar uma pedra pra lavar a roupa. A gente suava naquele tempo, hoje não. Hoje nós temos água, esgoto, luz, telefone. Invista, né? Isso é uma história. Ela é triste, mas na realidade ela é um pouco alegre e compensadora, porque a gente venceu, vamos dizer assim. Eu falava assim, nossa, eu vou ter que patinar na lama, né? Mas depois eu encarei, porque acho que tudo na vida da gente, a gente tem que dar tempo ao tempo. Pra gente alcançar a vitória, né? Como eu alcancei e tô alcançando e pretendo alcançar muito mais ainda, porque eu não tenho medo de lutar. Não tenho medo de nada. Quantas vezes eu não passei no meio do barro, no meio dos matos aqui, cortava todas as minhas pernas. Aí os caras do depósito falavam assim, eu não vou conseguir. Eu falei, nós vamos conseguir sim. Pegava o saco de cimento, colocava na cabeça e descia o morrão, sabe? Então, agora veio tudo isso aqui, né? Um asfalto, né? Isso é uma coisa muito arcante mesmo, né? Acreditaram, todo mundo precisa de um pedacinho de chão, né? Se todo mundo conseguir um pedacinho de terra aqui, eu acho que o bairro veio lá pra calhar, né? A felicidade, nós ter um bairro, um pedacinho de terra. Concorda comigo? Hoje em dia tá excelente pra morar aqui. Todo mundo saiu, a maioria saiu do aluguel, todo mundo tá aí, né? Então, eu acho que pegou bem, de volta pra jardim, felicidade. Eu sou feliz porque felicidade é um estado de espírito. E esse bairro nos proporciona condições favoráveis, né? Pra construirmos uma vida bem melhor. Em termos de felicidade, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é aqui. Porque felicidade a gente tem que fazer onde a gente está. Aqui é a felicidade mesmo. Você já tem um nome de felicidade porque tudo é feliz aqui, hein? Os amigos são felizes, as garotas, igual vocês chegam, todos são felizes também porque estão aqui conosco, né? Isso aí, isso aí. Aqui é só alegria. Tá sem terminar a minha casa, né? Mas eu tô lutando pra me terminar a minha casa. Como eu fui mulher pra fazer, levantar isso aqui, eu sou mulher pra terminar. O Jardim Felicidade, né? Aqui é a terra das pessoas batalhadoras que querem ser realmente felizes. Essas são algumas das pessoas que fazem a história desse pequeno pedaço de São Paulo. Pessoas que fazem feliz o Jardim Felicidade. O Jardim Felicidade Eu tenho uma história, eu tenho uma identidade. Pra esses meninos, eu acredito que isso é muito... é muito forte. Aquele menino que não participou dessa história, mas que vai assistir, eu acho que por tabela ele acaba chegando lá, né? Ou seja, se aqueles meninos do Jardim Felicidade conseguiram fazer isso, conseguiram manusear o equipamento, conseguiram fazer uma entrevista, eu também posso. Uma experiência muito boa. E eles estão aprendendo, né? Dia a dia. Eu, pra mim, nossa, foi... parabéns. Tá ótimo. Eu acho que a importância é muito grande porque ele está crescendo, aprendendo, né? A memória, a história do bairro é importante para a identidade, para a construção do futuro do bairro. Eu acredito que os moradores de nosso bairro precisam tomar consciência de onde eles vêm para saber quem são e o que nós podemos construir para o futuro. Eu acredito que os moradores de nosso bairro precisam tomar consciência de onde eles vêm para o futuro.